Salve salve rapaziada, estou passando aqui antes do vídeo para avisar para vocês que ontem teve live lá na página oficial do PUBG Mobile, beleza? Eu vou estar deixando o link na descrição a gente fez duas partidas lá, a segunda ficou muito legal, ficou bem divertida eu vou estar deixando o link aí se vocês quiserem assistir a partida completa, se vocês quiserem passar lá deixe um comentário lá, deixa seu like se você quiser também e foi isso, ontem seria, eu iria fazer a live numa partida custom, customizada sala customizada aqui junto com vocês, Flashzito e outros participantes, Flashzito o canal dele vou estar deixando na descrição aí também, só que houve um problema aí na conta da Tencent e não foi possível a gente estar fazendo essa live custom, porque para você criar uma sala personalizada você precisa de uma conta deles lá, é só uma conta que é para todos os parceiros da Tencent usar e essa conta está bugada, conta está caindo, está dando desconecte nos players e está com vários problemas e o cara que usou antes de mim não conseguiu, não estava conseguindo usar não estava conseguindo fazer a live dele também, então eles estão tentando arrumar aí para a semana que vem para aí sim, a gente está fazendo nossa live aí também, jogando partida customizada mesmo jogando uma partida random, com o Skulled e Randall a gente bateu 300, sem divulgação, a gente bateu 300 pessoas simultâneo assistindo muito obrigado aí, eu nunca pensei que ia dar 20 pessoas assistindo e bateu 300, vocês são foda demais, quem assistiu aí, quem estava lá na live deixa um salve aí nos comentários, é isso aí, não vou me estender muito aqui mas assim que eu tiver a conta do Tencent eu vou abrir uma live para vocês aí, para a gente se divertir estou negociando aqui com a Cube TV, Cube, sei lá para estar fazendo live lá no aplicativo deles e deixo vocês mais informados faça um vídeo aí, mais informativo para vocês, beleza? então assista essa gameplay aqui de hoje, de agora, que essa gameplay, ó ficou muito, muito boa, espero que vocês curtam R, velho, ah, ah, M4, mano, o que vai cair do meu redor aqui agora? mais, caralho, caiu um, caiu um maluco, mas, ah não, foi tu que estava caindo aí tá louco, velho, eu estou full loot, mano, caralho, velho, em um lugar que eu caí ele caiu aí para o teu lado aí, sim, sim caraca, olha onde a porra da 4x está, velho, não tem como nem chegar lá se morrer é shot, hein rapaz porra, o cara caiu sozinho que isso foi tu que está com essa granada aí? ou eu vou ter que cobrar? eu achei que ele estava aqui, ele está no está no segundo aqui, achei ué, tu não matou o cara, ah, ele está derrubado, né eu derrubei vamos ver o que ele tem para mim caralho, caí, velho que, né caí da porra do container caralho, que susto, velho, você me deu, velho caralho buguei tá difícil coletão 3, ah, já estava de colete 3, eu colete 3 aqui tranquilo, eu estou indo marca aí, marca aí, marca aí, onde tem o colete que eu vou aqui é sim tranquilo pega a laser achei a 4x nice, nice não tem muita gente aqui não, hein, mano essa é o famoso, essa é a bundão, né, mano pô, velho agora, quando eu caí quando eu caí, sola que versus squad veio logo dois squad, velho ah, você falou que tem um colete 3 capa, é, colete 3 colete, beleza só falta casinha, mano é, pra mim só falta caralho, se inscrever no meu canal agora, aí tá trolando, né, mano tiro silenciado e é pra mim, ah, tô vendo, tô vendo vou chegar, hein nossa, já miei muito ele lá pode pegar que o QSL garantido peraí porra, vai bugar, jogo vai tomar no cu cadê esse maluco, velho ah, tava a costa aqui camperando aqui, velho maluco, velho correu correu, correu, correu tá na merda tá na merda sim, sim vamos atrás perseguição perseguição policial entra no beco entra no beco aqui, achei o meliante achei o meliante derrubei o meliante derrubei vai tomar no cu minha amiga filha da puta, velho eu ouvi ele entrar dentro do galpão, velho mas começou a falar na hora e me confundiu mas eu rushei nele mesmo assim só que ele tava óbvio que ele ia camperar dentro do galpão sim, sim porra caraca pensei que era a carrazinha era só uma, duas não, pelo menos não tem a win no momento aqui naquele momento que ela ilude você tá, deixa eu ir lá pro K3 que você falou colete 3 é, colete 3 K3 eu já tenho ainda bem já tô até com o silenciador na M4 tá nice, mano tem tudo pra gente ganhar aqui tá em cima do galpão? tá pô, tive que rodar dois energéticos só porque eu vacilei ali, mano tá aqui onde você marcou não tem tá lá em cima, cara veio bem é lá na ponta é na ponta é na ponta do bagulho não é em cima onde ele tá não é bem na ponta na ponta do negocinho viado tá viajando é na ponta do bagulho tu tá indo aonde, velho? não é aí, cara é na ponta do bagulho é na ponta da parada velho na ponta da parada na ponta na ponta mesmo peguei a casinha aí tô na ponta da parada não é em cima do bagulho 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 é ali, cara deixa eu ver não é aí não, mano meu amigo aí você marcou aqui eu marquei aí, cara tá aqui, velho só que tu tá no lugar errado, mano é não, você marcou aqui é aqui, cara na ponta da parada na pontinha não marquei errado, cara não marquei errado, não, cara olha dá zoom no mapa aí dá zoom no mapa aí deixa eu ver vou dar zoom vê se não tá ah, agora eu tirei aí 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 vambora tá, vambora aqui já não tem mais nego já tamo loteado vamo rushar, vamo rushar só pega aquele kitzinho ali em cima vou pegar o analgésico vou pegar o mochilinho aqui tranquilo, pega aí, pega aí vou pegar o analgésico então beleza beleza tá tranquilo, é tá com quantos aí? aqui, ó compensador bora, bora ralar cadê o carro? foda que não tá sem carro aqui tá vendo um bugzinho lá na ponta lá, você quer pegar ele? ah, tô ligado tem que pegar, tem que pegar filha da puta tão trolando tem ninguém por enquanto deixa eu olhar o mapa a gente pode puxar pra escola o rozoque ali, hein, mano é vamo rodar qualquer lugar aí pegar um filha da puta desse aí tô afim de puxar nele deixa eu ver vou pegar a lateral tá só pra assustar tá esse cheirinho aí parece uma VSS essa carzinha aí porra é ruim esse tiro aqui intimida sai só vem vai na moral depois eu acho caralho ii, tá bugado o carro caralho tá com um fantasminha camarada aqui é bug dessa versão velho nossa, peraí que agora eu vou mandar uns drift mano, ó vral, vral caralho o joguinho caralho o joguinho lindo, né mais fácil ir de ré assim, ó você vai me falar onde você tem carro ou não vai, vai embora pode ir pode ir tô zoando, cara peraí, deixa eu virar senão a gente vai ficar um ano tá, vou tentar manter ele reto mais ou menos pra ele não fazer essas curvas, doida dá um toquezinho pra direita quando achar outro carro aí troca é, mano parece que o bagulho tá com um sabonete olha isso, mano ó um acidente acontecendo comandante Hamilton meu Deus essa porra, mano essa fila puta pega a moto lá é caralho tomei um susto com esse carro aí é, mano cê é louco, velho a motinha aqui já tá igual no China que ela não tomba tanto não acho que não você vai dirigir certeza? vai olha lá um drop lá na esquerda vamos lá, vamos lá aqui na esquerda mas é o é, vira, vira a esquerda aí que tu vai ver não, mas é depois da água você quase ah, mas vai fechar pra lá, né senão que vai fechar pra lá peraí vou puxar a ponte aqui, então vai fechar depois da ponte então, ó se liga acho que ninguém vai lá não, né tá no 15, ó vamos lá, pô tá se alguém for, melhor tá foda que a gente tá de moto, né mano é vambora vamos rodar aí tá por onde tá mais ou menos ainda continua vai indo 15 vai indo 15 vai indo full 15 entre o 15 e o 30 vai entre o 15 e o 30 vindo um pouco pra direita beleza peraí vou puxar aqui agora caraca tá muito estranho isso aqui cara, tu não tem noção ih, mano não dá olha lá, ele aqui, ó falei? aí o maluco é pica na direção quer que parei antes? quer que parei antes? melhor, né? tanto faz e nele assim é furado, hein mano ah, vamos foda-se furado a nada, velho GG alguém se fodeu aí, hein M14 vou pegar essa M14 aqui tá, vou dar uma recuada pegar as pedras aqui e me curar deixa eu ver não, vou colocar compensador não você tem uma 4x sobrando alguma coisa assim? não só a minha tá vamos, vamos vamos vazar? bora vai, então vem, vim não tô chegando aí vai, vai acelera pra contelar é só aqui vamos esperar é, vamos tá, sai do ar-drop vamos ver onde vai fechar calma acelera, cara isso aí vai ficar aqui perto do ar-drop vamos marcar um 10 aqui pra ver onde vai fechar vai nessa casa aí vai nessa casa aí vamos monte ó olha o drop lá vamos ver onde ele vai cair vamos ver onde ele vai cair subi aqui acho que vai fechar aqui deixa eu abaixar aqui só ver rapidinho eu posso retirar não, já caiu já fechou aqui vou tirar essas balas de globo é, vou aumentar mais olha o drop aqui atrás vamos lá, vamos lá ah não, não aqui que nem vem, 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 vem tá bom esse drop é meu você tem uma cota x de sobra aí? não tem velho eu tô querendo também tá deixa eu dirigir deixa eu dirigir já dá pra gente ficar por aqui mesmo tipo, nessa parte onde tá o airdrop aí aquele aqui falei? tá, tá peraí toma cuidado cadê? cadê? ó, tem carro ali para, 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 para tem ego aí para, para, caralho eu tô tentando parar porra vai, vai fuziu uns nego ali ah velho, vai tomar no cu peraí peraí eu vou nice nice tem bomba tem granada pera derrubei um aqui aqui ó nice boa pode ter mais pode ter mais ele tá só agachado vê se não tem aqui ao redor aí ó tem nego aqui nice boa aqui tudo bem morreu nice agora eu vou pegar minha 8x e eu peguei 4x aqui mano caralho, os caras tá fudido velho cadê essa porra desse drop? caralho, meu jogo tá dropando muito frames você tá doido mano tá doido deixa eu dar uma administrada no meu loot aqui mano vou tirar um pouco dessas balas caralho agora, cadê a porra do drop? caralho opa tiro 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 em cima caralho cadê a porra do drop caralho ela tá aqui, tá ali vamo lá vamo lá logo no drop vem entra aí pega o carro, pega o carro, pega o carro tô aqui peraí que eu tô pegando o restante do loot aqui mano tá vai 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 vai, tô chegando vai vai quantos maluco você pegou aí? 5 5 peguei 2 provavelmente de kill ou 3 hein acho que foi 2 na verdade ai 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 o drop é meu hein tá 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 vai 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 pega vou pegar algo vai sobe 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 peraí tem casa aqui na frente algum pra ela já é pode ser é tá foda que vai vir ninguém aqui velho pera pera organiza seus vai parar pra organizar vai beleza então sobe lá e caralho e caralho porra foi uma merda matar aqueles malucos lá em tem um dasse ali pra gente ó porra graças a deus deixa eu ver aqui o que eu vou jogar fora tem uma 4x sobrando ah não tenho não vou botar na eu vou confiar tanto nessa nessa m14 do outono vamo ver onde vai fechar e a gente toma iniciativa pra algum lugar é o avião passou ó vai fechar pra ixi vai fechar pra lá to vendo to vendo ó posição 165 achei eu correndo boa boa pegou esperei pra dar o primeiro tiro nessa aqui falei não 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 falei é hoje não eu ia dar na cabeça né mas eu acho que ele tava eu acho que ele tava eu acho que ele tava de capacete 3 eu falei nem vou atirar que não vai morrer sim sim ele tomou da ele tomou da minha da minha m14 na cabeça por isso que eu falei nem vou atirar vai matar tá vamos ver tá fechando a área enquanto nada muito silêncio aqui velho aqui é o aqui é o terra de ninguém né velho é o limbo do limbo tá fechando 25 caralho essa alga aqui vai cantar na final velho eu acho que vai fechar mais ou menos pra cá ó onde eu marquei não sei não né acho que vai fechar mais pra cá não tipo pra gente e pra ali eu acho que vai fechar acho que vai fechar aqui pro laranja ó caralho ficou entre a gente ali né tipo ficou entre a gente tá ligado nem um nem outro vamos pegar vamos pegar o daço amarelo que tá ali ó não dá pra pegar aqui ó o mas vamos pro daço dessa mais rápido velho tranquilo pega o carro aqui que a gente vai 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 deixa eu ver pra onde a gente pode ir tem umas casinhas mais ou menos aqui ó onde eu marquei marca aí freia freia deixa que eu dirijo deixa que eu dirijo beleza vou tirar minha marcação aqui vai vai a gente pega pra cá a gente pega pra cá realmente eu dirijo muito bem velho a gente passa por aqui tem 22 views pra uma área dessa tá bom velho ah tá legal até o cara aqui na direita para aqui por que tá tá não 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 tá tá cover de pedra vem 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 entra um carro entra um carro entra um carro entra um carro entrei não sei nem quem é nem vi eu vi só um vultinho ali eu falei eu certeza que era um cara tá ligado mas depois vou até olhar na gravação ó drop aqui ó 285 sinal que vai fechar pra lá aqui ó casinha pra gente vamos rushar aqui que deve ter negro aqui carro para aí carro mesmo pra trás foi embora não vai fechar aqui não velho aceito ah tô ligado mas vai vindo pra cá pra caralho velho então fica ligado ao redor inteiro aqui tem muita árvore aqui mano é esse lugar que eu não gosto de multiplicar porque tem essa essa montainha aqui do SW aqui ó que eu fico sem eu fico eu não tenho cover pra ela deixa eu ver por enquanto por enquanto não não vi ninguém mano acho que os cara foram naquele airdrop opa foi você que atirou? não nem eu vi só um tirinho aí enquanto eu vou ajeitar o volume da gravação também acho que os cara foram no drop é o jeito é a gente esperar a área fechar que agora a gente sair no branco assim é osso é caralho os cara morreram ali perdidos velho que nem que eles estavam fazendo sim mano eles estavam trocando tiro com dois eu acho e aí porque eu peguei duas kills você pegou quantas? 4 e depois eu peguei mais um que chegou lá correndo ah então nem sei se foi 4 cara é porque eu saí de Jogalpol sem sem nenhuma kill tá fechando já essa M14 não sei nem porque eu peguei mano eu não curto ela muito não eu até gosto dela mano só que puta merda velho sem extensora e opa carrega ela ali é então não é isso que eu vi viada oh caralho ah tô sem 8x mano não tem nego ali no carro não mas provavelmente um carro parou ali pode ser que tem nego pegando o cover em algum lugar aí pegando uma negativa nossa tá tá vamos ver vai fechar pro shot range não fechou na gente tô aqui é agora vai vir nego na gente tá ligado é os nego que vai ruxar a gente não é a gente que vai ruxar que vai vir nego caralho que susto mano do nada gritou um plus ultra aqui tá é vai vir nego ruxar a gente que tipo foi pra aquele airdrop então a posição que eu tô aqui é uma boa tá ligado também tô bem aqui ah lá 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 no carro no carro lá é tô vendo tô vendo tô vendo pera pegou o negativo tá vindo pra cá tá vindo pra cá tá vindo tá vindo pela esquerda espera espera deixa ele parar tô embora tá vindo tá passou aqui ah é porque ele passou aqui tá passando pra cá ele tira pra caralho esquerda e filho tomei caí velho vai tomar no cú mano os cara camperando aqui velho os cara camperando aqui velho vim 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 para cá eles estão longe hein o cara do carro vem 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 chepucha puxa caralho os cara ta meio longe vim vim pra cá vai tomar no cú velho ali ó tô vendo entra na casa aqui entra na casa se cura primeiro vem pra cá Relaxa aí relaxa aí Eu já vi mais ou menos onde ele tá Tá rodeando aqui Vou me vingar desse squad agora, velho Filha da puta, mano Eu vou subir aí, vamos lá Eles estavam bem aqui, ó Os 60, foi da onde eu tomei Tá, abaixa um pouquinho aí que sua cabeça tá bem exposta Tá aqui, ó Ah, tô vendo, tô vendo Tomando capa? Caralho, velho Caralho, todo mundo tá tancando tiro no capacete agora, velho Tá rilando Tem que tomar cuidado com essas costas aqui Porra, minha vontade é rushar e... Tem uma granada aí, me dá aí Dá e dele... Tá, tô usando só um energy drink aqui Filha da puta Deixa eu olhar mais a lateral aqui Nossa Ele tá lá, ó É, então, ele vai ter que vir pra cá Filha da puta, velho Me derrubou, mano Fiquei sem capacete Vai ver que foi outra aqui Vai ter que vir pra cá, se liga Ah, planqueado Cadê? Tomei Tomei, pra costa Vai, vai levantar Pô, velho Todo mundo olhando pra um lugar Ficou a cara Caralho, mano Já desce pra cá Já desce pra cá Eu vou voltar e vou matar esses caras, velho Tô tentando procurar eles pela janela Vê se tu acha eles aí Achei, achei Tão rushando Tão rushando Tão rushando Não mandei pro caralho Vem rushar em mim, porra Vem Vem Aqui, ó Tem um ali na árvore Deitei Tem um que tá subindo por aqui, ó Acho que tá subindo Deitei três Nice Nice, nice Boa Tem alguém subindo aqui, ó Tem mais um deles Tem um na árvore ali, ó Na árvore da esquerda Ó, tá subindo, tá subindo, tá subindo Cuidado Caralho Aí, pronto Vem, vem, vem Vem, vindo Porra, não ganhei a kill do cara que eu derrubei na esquerda, hein Não me lembro 6, 7, 8 Não ganhei Derrubei três Tem colete três aqui É, capa três Já pega, já Beleza Preciso de colete, velho Nossa, uma carzinha Vou pegar aqui, mano É agora, velho É agora que a lenda da car viva nasceu, mano Porra, viado Caralho, mano Tem bala de 5,5,6 Bala de 5,5,6 Tem 210 Toma aqui 70 Prega aí Não Opa Foi eu que fechei sem querer Me deixando essas porra, velho Vamo, vamo, vamo Que a gente já precisa se posicionar Pera aí, pera aí Pô maluco aqui Pera aí Porra, viado Ai, caí de novo, mano Tá aqui na árvore, velho Eu tô falando, mano Hum, quase que tu caiu, viado Caralho, que susto Eu sabia que ele tava aqui na árvore Quando eu fui virar pra dar nele, velho Vai dar tempo nem de você rilar Sai correndo Sai correndo Sai correndo Porra, velho Caralho, que merda Aqui a gente já Dá pra rilar Tô rilando Tô jogando meu último kit médico Ah, pensei que esse cara tava me vendo, velho Já ia falar Ah, eu vi um cara passando no 300 Mas ele tava descendo Ele tava descendo Foda que eu derrubei um cara aqui Que não morreu, mano Tranquilo, tranquilo Ó Posição escala Mas estão a tiro trocando aqui, né Tem pouquinha gente Não, rouba minha kill não Para de roubar minha kill Hum, tiro de cara aqui Hum, derrubaram Mataram Pox neilo na nossa direita aqui, mano Tem, provavelmente tem Tô rushando demais É, então É isso que eu tô vendo Você tá indo muito já direto pra safe Deixando É Deixando todas as laterais abertas aqui, mano Não vai dar pra ficar cuidando só assim, não, mano Aqui, aqui na nossa frente Acho que eu vi passar aqui Ou foi impressão minha O pior que nunca é impressão, velho Mano, vamos subir aqui Quer esperar fechar? Sim, sim Eu vou Vou dar uma subida aqui, mano Só pra Pode é que aqui em cima A gente fica exposto Pra quem tá embaixo, hein A vontade de quem tá embaixo Ó Olha o que eu tô te falando Aqui eu tô bem de boa, mano Se você quiser descer Só vou dar uma Vamos descer, então Vamos descer Vamos dar uma planqueada, velho Tá foda, velho Tem pouca gente Tem seis Os caras tão muito na bagunça Quer um pouquinho mais pra frente aqui? Que a gente tá É, não É melhor a gente ficar aqui já Melhor a gente ficar por aqui Acho que eu vou deitar aqui Já peguei o povo de uma Tá, vou aí também Vamos parar aqui, vamos parar aqui mesmo Tá bom Deixa eu fechar Frente Eles tão trocando Quer chegar? Quer acabar com a festa? Vão, vão, vão Eles tão tudo Aqui pra frente, velho Aqui, um aqui Nice Era um Deve ter lá embaixo Ó, tão tacando granada aqui Era nele Era Roubaram a kill do cara que eu derrubei Agora que eu me liguei Dá pra roubar a kill Olha aí Achei Tá atribuí onde? Porção Tá atrás da árvore aqui Não é essa, porra? Não é essa? Beleza Foda que ele não vai dar a cara ali Por nada agora Ah, eu tô vendo a arma dele, mano Quase Tomou Tô tomando, tô tomando, tô tomando Atrás, 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 viado Atrás Caralho A porra da... Eu derrubei? Derrubou, derrubou Me levanta Derrubei não, viado Derrubei agora Vem, vem, vem Para, para, para Para Cara, se tiver mais gente ali atrás, cara Tô pegando cover aqui, cara Pelo menos cover do que tá de baixo O que tá de baixo? Porra, viado Deixa eu matar esse cara aqui de cima logo Caralho, o cara funkou firme a gente Mata Mata Opa Se liga aí, atrás? Costa? Lateral Mano, olha aqui em cima que eu vou olhar aqui embaixo Olha, olha aí para cima que eu vou olhar aqui embaixo Por favor Tá, tá Tô olhando, mas tem a lateral, viu? Ô maluco aqui subindo Derrubei Nice, boa Tá, agora não dá para eu olhar mais para cima Vou ficar junto com você aqui Vou usar a Energy Drink Usa aí Caralho, tem três veado Caralho, os negros estão mukeados, mano Olha direito aí Tá Tem um aqui, eu acho, ó Tomou Vem, vem Fiz a graminha do caralho Vai tomar no teu cu, porra Cuidado a parte de cima aqui, velho Que ele Não dá para eu pegar totalmente a visão Estão tudo deitado, velho Agora fudeu Sim Eu não tenho nem granada, velho Então, se a gente tivesse granada Eles vão tacar granada aqui para cima Então Deixa eu ficar full loot Deixa eu ficar full Tô olhando um pouquinho aqui na parte de baixo Vamos ter que ruxar Caralho, só pode ser BR uma porra dessa, diabo Se for esperto, está granada aqui em cima Tô burro Vai morrer Que isso? Opa Tá aqui Tô tomando, tô tomando, tô tomando Derrubei, matei Deixa eu ver Mas chegou a finalizar ou só derrubou? Caiu direto Levante Agora vai ser a hora da verdade, mano Acho que ele vai vir pela direita Vou olhar a esquerda aqui na parte de baixo Vem chorando com uma pideira Vamos babo Bora